Cara, esse é um daqueles vídeos que eu vou falar de peito aberto, vou falar sem roteiro, só tudo que sai aqui do meu coração mesmo, porque eu terminei de assistir a minissérie The Offer, né, e mano, dificilmente eu vou conseguir fazer uma análise fria dessa série, porque tudo que eu senti foi amor, porque assim, ele não só trata da primeira parte do meu filme favorito, que é a trilogia Poderoso Chefão, mas também tem comentários sobre o cinema como um todo, e uma época do cinema de Hollywood, principalmente, muito rica, tematicamente, ambiciosa e com histórias sensacionais, que é o período da nova Hollywood, iniciada lá, muitos dizem que foi iniciada por Bonnie Clyde, né, então quem sou eu pra discordar disso, então foi iniciada com Bonnie Clyde, pegando ali o final da década de 60, e a década de 70 como um todo, e aí se você for analisar os filmes e os diretores americanos, né, americanos estrangeiros, mas que fizeram sua carreira em Hollywood, se você for analisar esses caras, você vai ver que realmente foi um período muito rico do cinema mundial, do cinema Hollywood também, muitos, muitos diretores e filmes inigualáveis, e aí, poxa, óbvio, Poderoso Chefão 1 e 2, que saíram na década de 70, nós tivemos Chinatown, do Polanski, nós tivemos Tubarão, do Spielberg, entre outros filmes do Spielberg também que tiveram naquela época, naquela década, Scorsese com Traxie Driver, ou Caminhos Perigosos também, cara, era um período extremamente rico do cinema, e o que me surpreendeu foi isso nessa série, eles não só falaram da produção do Poderoso Chefão, mas pincelaram também algumas obras desse período, Chinatown, por exemplo, chegando nos episódios finais, três episódios finais, nós vemos o Robert Evans vivido de uma maneira brilhante, incrível, pelo Matthew Goode, eu não sei se o Robert Evans é daquele jeito, mas foi daquele jeito, né, que ele faleceu, infelizmente, não sei se ele era daquele jeito, mas, mano, a interpretação do Matthew Goode nessa série é absolutamente sensacional, né, e o Matthew Goode, os esforços que ele faz pra poder tirar do papel o Chinatown, do Polanski, que é um dos melhores filmes da história do cinema, talvez o melhor neo-noir já feito, mas o básico, o principal, é a produção de O Poderoso Chefão, e que produção conturbada foi essa, né, então quem é fã de O Poderoso Chefão, muito fã como eu, obviamente já viu os comentários do Coppola no DVD, no Blu-ray, enfim, eu já vi algumas vezes, assim, toda vez que o Coppola fala, nossa, ele tava perto de ser demitido aqui nesse momento, o Patino tava perto de ser demitido, e tu vê isso na série, mas não só isso, cara, o coração do Al Rudy, que é interpretado aqui pelo Miles Teller, a força que ele tem pra poder botar pra frente esse projeto, sabe, a compreensão que ele tem da visão do Francis Ford Coppola e do Mário Puzo, Mário Puzo é o autor do livro do Poderoso Chefão, que difere muito do filme, né, porque ele dá mais importância a certos personagens no livro que não tem tanta importância no filme, ele dá muita importância, por exemplo, a Lucy no livro, que é a amante do Santino, ele dá muita importância ao Johnny Fontaine, tanto que na série é falado isso, e isso é real, o Frank Sinatra fez um lobby absurdo pra que o filme não saísse do papel, porque o Johnny Fontaine é basicamente um Sinatra, e ele não gostou da forma com que ele era retratado no livro, ele achava que o Johnny Fontaine seria um personagem principal no filme, ele não queria que isso fosse pro cinema, enfim, entre outras coisas, o envolvimento da máfia, então, assim, o Mário Puzo, ele escreveu um Poderoso Chefão, e o Coppola pegou essa visão do Dom Corleone, de uma família, e o processo criativo, né, isso que é o mais interessante, o processo criativo na produção do roteiro, eles discutindo, e a interação do Mário Puzo com o Coppola na série é muito bonitinha, a forma como eles criaram uma amizade, hoje, por exemplo, a gente sabe que o quarto filme do Poderoso Chefão nunca saiu, porque o Coppola não quis fazer sem o Mário Puzo, então, tudo isso a gente vê na série, cara, essa visão do Coppola aliada com a essência do livro que vem do Puzo, e o coração do Al Rudi, que é o produtor do filme, Miles Teller, e tudo o que ele faz pra poder chegar ao produto final, até dói falar isso, mas, até chegar ao filme final, né, todos os percalços que foram percorridos por causa do estúdio da Paramount, não do estúdio, necessariamente, a Paramount, na pessoa do Robert Evans, coloca alguns pesos nos pés ali do Rudi, do Coppola e do Puzo, mas, quem mais é uma pedra no sapato da galera, é a Goof and Western, representada pelo Charles Blughorn, que era o presidente da empresa, que é dona da Paramount, e do Barry Lapidus, que aqui é vivido pelo filho do Tom Hanks, o Colin Hanks. E, assim, fica evidente, né, como as grandes corporações começam a atrapalhar a produção criativa, a arte, né, mais quando se trata de cinema, porque é uma arte que envolve muito dinheiro, né, dependendo da produção, é claro, e muita gente, muitos egos, vamos dizer assim, e aí, nesse sentido de ego, a gente vê alguns embates do Coppola com o Gordon Willis, que é o diretor de fotografia, que faz aquela fotografia fantástica, maravilhosa, dos três filmes do Poderoso Chefão, e é bem legal isso, essa dinâmica dos dois, essas duas mentes criativas tentando fazer essa obra que é o máximo do cinema já produzir, que o cinema já produziu, então, eu não tenho como analisar friamente essa série, cara, porque é só amor, como eu falei no início, então, desde o início, desde o primeiro episódio, quando nós temos a apresentação dos personagens, de todos eles no primeiro episódio, assim, de uma maneira incrivelmente dinâmica, eu fiquei surpreso, é um episódio que tem mais de uma hora, eu não senti essa hora passar, foi apresentando os personagens, suas motivações, o Rudy, no início de uma carreira numa empresa que fazia programação de computadores, isso na década de 70, veja só, imagine essa situação, e aí ele fala, não, eu quero seguir um sonho de trabalhar com o cinema, e ele começa na televisão, e aí ele consegue convencer o Evans a contratar ele como um produtor, ele faz, produz seu primeiro filme, aí ele vai conhecer figuras como a Betty McCarty, que é vivida pela Juno Temple, se o Rudy é o coração da série, a alma é a Betty McCarty, porque é uma personagem muito maneira, a Juno Temple é uma atriz que eu gosto demais, eu gosto muito dela, do papel dela em Ted Lasso, por exemplo, e aqui ela também está muito bem, e ela tem uma alma, cara, ela é quase uma força da natureza, sabe, então ela pode ser também coração, de certa forma, mas ela é muito alma, cara, eu gostei demais dessa personagem, o Dan Fogler interpreta aqui o Francis Ford Coppola, nosso querido Jacob, da franquia Animais Fantásticos, e é muito tocante ver a paixão dele, com o que ele fala, que ele fala sobre o filme, sobre essa produção, sobre o processo criativo dele, sabe, e tu vê ali o artista, o cineasta, o visionário, o cara que, sabe, pensa o filme, pensa, como que eu vou fazer isso, poderia fazer dessa forma, a forma com que ele faz o pitch, do porquê é necessário você ter um forno, na cena, sabe, da questão do orçamento, aí vai a questão de dinheiro, produtores e tal, não vou gastar dinheiro com o forno, pra quê? Tem que ser realista, porquê que eu tenho que ir pra Sicília, pra filmar isso? Arruma um lugar aqui nos Estados Unidos, num lugar mais inóspito, e a gente faz um cenário lá, e beleza, não, tem que ser na Sicília, porque o realismo pede isso, então assim, tu vê a paixão com que o Doug Fogger fala essas coisas, faz essas coisas, apresenta essas coisas, e é bem legal, e tu vê o Coppola ali, sabe, ele produzindo esse filme, assim, eu fiquei profundamente encantado com essa série, sabe, é uma minissérie em 10 episódios, eu não sei, eu não consigo precisar, se ela vai chegar ao M ano que vem, em categorias de melhor série drama, porque aí tem muitas séries que estão correndo aí, pra poder chegar a essa categoria, como Ruptura, por exemplo, ainda vou ver Ruptura, mas enfim, tá muito falado, e a crítica americana, na hora de indicar esses prêmios, ele leva muito em consideração o buzz, né, da série, como é falado, enfim, não tô vendo o mesmo buzz pra The Offer, talvez não tenha tanta indicação, mas uma indicação, eu vou ficar muito indignado se não tiver, e essa é a indicação de Matthew Goode, a melhor ator, porque, mano, é brilhante o que ele faz nessa série, não só as emoções que ele passa, pelos problemas que ele tem durante a série, e aí, de novo, não vou dar spoiler, mesmo que você pesquise no Google, a série terminou ontem, então assim, é recente demais, você pode até pesquisar no Google, do que eu tô falando, mas enfim, não só isso, mas também, cara, as inflexões, a forma com que ele fala, o jeito anel, a zelada, você, cara, é muito maneiro, e nunca se torna artificial, nunca, em momento nenhum, e toda vez, cara, que ele entra em cena, eu comemorava, sério, né, e eu ficava muito feliz em ver a interpretação dele nessa série, pra mim, assim, talvez a melhor do ano em séries, quando você vê um bando de mafiosos, numa sala de cinema, assistindo pela primeira vez, o Poderoso Chefão, e você se emociona, cara, você sente que, você é fã da série, e você não vê nada na tela, você só vê a reação do pessoal assistindo, daqueles mafiosos lá, assistindo o Poderoso Chefão, mano, eu chorei, eu, sabe, lágrimas escorreram, como cascata do meu rosto, quando eu vi aquilo, eu fiquei imaginando ali, naquele lugar, dando esse ser um monte de mafiosos, eu queria estar ali, que era a primeira exibição, de fato, numa tela de cinema, de O Poderoso Chefão, e eu fiquei profundamente emocionado, né, então, isso mostra como eu realmente sou fã, dessa saga, do Poderoso Chefão, e como eu falei no início, cara, não é só para fãs do Poderoso Chefão, é para fãs do cinema como um todo, e desde o processo criativo do filme, né, do, 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 de tudo que foi feito, para chegar até o filme final, que foi para os cinemas, todos os perrengues, opa, todos os perrengues para o estúdio, tudo que foi feito, para esse filme saísse do papel, e chegasse nas telas do cinema, até produções, citações a outros filmes, a Nova Hollywood, tem um momento no filme com o Matthew Good, que eu acho fantástico, porque ali no início da década de 70, os Estados Unidos ainda estavam passando pela, pela guerra do Vietnã, e ele está tentando fazer um pitch, para se manter no cargo de presidente da Paramount, e mano, o discurso dele é belíssimo e emocionante, e mostra a importância da arte, não só do cinema, não só do cinema, tá, fique bem claro, a arte como um todo, né, aí eu estou falando de pintura, estou falando de música, estou falando de tudo, e cinema, e TV, tudo, que serve para você, é, abstrair um pouco do mundo caótico, que a gente vive em década de 70, início da década de 70, Estados Unidos, amigo, era muito, extremamente caótico, e imagina o Brasil hoje, né, caos que é o Brasil hoje, enfim, então assim, cara, é uma série, não só para você, que ama o Poder do Chefão, não só para você, que ama o cinema, mas para você também, que ama uma boa história, e eu garanto a você, que mesmo que você, não seja um tão, um apaixonado pelo cinema, mesmo que você, não seja apaixonado, pelo Poder do Chefão, basta você ser um apaixonado, por uma boa história, e você vai gostar dessa série também, te garanto, assista, vale muito, a pena, valeu, é isso que eu tenho, para falar sobre The Offer, do fundo do meu coração, sem nenhum roteiro, sem nenhuma preparação, porque o filme, a série, é coração puro, esses 10 episódios, mexeram muito comigo, galera, muito obrigado, por ter ficado, até o final desse vídeo, agora eu vou fazer, uma oferta, que você não pode recusar, se inscreva no canal, é de graça, eu não tenho nada, a oferecer para você, a não ser isso aqui, mas, para você é de graça, então é só você se inscrever, ativar as notificações, deixando seu like, isso ajuda muita gente, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.